Música Computadores e acesso à internet de graça para quem vive no campo. É o projeto Territórios Digitais que neste ano vai beneficiar mais de 23 mil famílias com a implantação de novas casas digitais. São espaços públicos propostos pela própria comunidade e equipados pelo governo federal para servir de ponto de acesso a computadores. Além de terem acesso a informações econômicas e agrícolas via internet, os usuários poderão também ter aulas de informática e criar redes de trocas de experiências. Acompanhe na reportagem produzida pela redação da NBR. Em todo o país já existem 132 locais como este e as chamadas casas digitais. A ideia é garantir o acesso à internet para quem vive na área rural. Nós permitiremos com as ações de inclusão digital não apenas o acesso, o maior acesso à formação, o maior acesso à comunicação, a intercâmbios, a ações de formação. Os computadores e os pontos de internet que existem nas casas digitais espalhadas por todo o país são fornecidos pelo Ministério das Comunicações. O investimento médio em cada unidade é de 16 mil reais. A escolha das comunidades beneficiadas com o projeto é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O total nós vamos implantar, portanto, 589 casas digitais e iremos beneficiar mais de 23 mil e 500 famílias. Isto contemplará todos os estados do nosso país. Atualmente, cerca de 5 mil famílias são atendidas pelo programa. Débora tem 15 anos. Mora na área rural de Planaltina, região que fica a cerca de 90 quilômetros de Brasília. A estudante não tem computador nem internet em casa e, por isso, sempre estuda e faz os trabalhos de escola em um ponto de acesso comunitário. Onde a gente mora, apesar de ser no clube rural, é preciso porque é para estudar, né? Fica difícil ir para a cidade, para pesquisar e aqui é bom. Eu venho para fazer trabalho, tarefa. Eu venho aqui sim mais quando tenho trabalho, nem todos os dias, a maioria uma vez sim, uma vez sim, um dia sim, um dia não. Eu chego da escola, vou em casa e volto. A Deilson, de 18 anos, também frequenta diariamente o local. Todas as noites, depois de trabalhar no campo, vai até a casa digital para estudar. É bom fazer pesquisa de trabalho de escola. A gente fez muito trabalho, física, matemática, as coisas assim. Foi bem mais fácil. Rapidinho termina. Todas as comunidades atendidas em 2013 já foram selecionadas. As instalações físicas e a manutenção do local é de responsabilidade das comunidades beneficiadas. Os alunos pesquisam coisa de trabalho, muitas pessoas também pesquisam preço de verdura, essas coisas. Eles pesquisam preço do dia, né, da CEAS, da feira, temos que pesquisar. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti